Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Ale Oliveira, digital influencer e dançarino Ontem aconteceu a sua festa na Paraíba e rolou o maior fuzuê Teve pessoas que foram convidadas e não conseguiram entrar na festa Também vou mostrar pra vocês que teve pessoas que entraram de penetra O cantor Natan teve que pular cerca e tudo mais, vem entender o vídeo Mas antes do meu dia o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sino Porque assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do arrocha, do piseiro e do forró Mas enfim, neste vídeo vamos falar de Ale Oliveira Ele que é dançarino e digital influencer Ale Oliveira aí que ganhou grande notoriedade sem sombra de dúvida Em todo cenário nordestino dançando brega funk E ultimamente aí no piseiro ele vem se destacando muito com suas danças O que importa nesse vídeo é que ontem aconteceu a sua festa na Paraíba e rolou o maior fuzuê Nessa festa de Ale Oliveira tinha vários convidados, entre eles digitais influencers e cantor Entre os cantores estavam Marcinho Sensação, Mário Fernandes, Japãozinho Tinha Cristian Bell também que é digital influencer e compositor Tinha o cantor Natan, Felipe Amorim e vários outros cantores Ou seja, a turma toda do piseiro aí estava nessa festa Porém o que acontece rapaziada É que a galera descobriu o local da festa E foram lá querendo entrar de penetra Teve pessoas que pularam o muro e conseguiram entrar na festa Ale teve que tirar essas pessoas Teve muita gente na frente da festa ali E aí o segurando, acho que não tinha muito segurança E aí quando começou a rolar aquela confusão toda A Ayala, ela que é uma digital influencer Que ela que ficou bastante famosa lá dentro da mansão Maromba Usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Para falar sobre a festa e falar também Que ela não conseguiu entrar Ela saiu de São Paulo para ir até a Paraíba E assim rapaziada, teve um gasto e não conseguiu Vou mostrar aqui para vocês um trechinho dos stories dela Falando sobre esse caso Gente, eu estou aqui na entrada da festa da Ale Tudo bem? Aí meus amores, eu estou aqui desde 7h30, 8h Não lembro o horário, não lembro Mas eu estou aqui há muito tempo com meus amigos Tentando entrar nessa festa E aí falaram que ninguém mais ia entrar Não sei porquê Tinha muita gente sim Mas a organização disseram Como é que não coloca todos os influenciadores Que vieram para cá, amigos dele Para dentro dessa festa Morri, vou até deixar aqui nos vídeos para vocês ver Espera aí, já saiu do barulho Os influenciadores que estavam tentando entrar a gente E o segurança não deixava os influenciadores entrar e tal Ficava esculhambando a gente Vou até mostrar aqui Nossa, eu não vou conseguir entrar na festa Não vou Não, eu não vou conseguir entrar aqui Eu não vou conseguir entrar Não, eu não vou conseguir entrar Olha lá, meu amor A falta de respeito aqui com a gente A falta de respeito E a Léo libera Gente, vim de São Paulo Teve muita despesa Paguei passagem para ir e voltar Estou voltando até sexta daqui Para acontecer essa palhaçada comigo E com outras pessoas também que vieram Eu estou pensando o que? Entendeu? Tipo, não é culpa da lei Eu sei que não é culpa dele Mas deveria ter tido uma organização melhor Porque isso não é coisa que se passa E é isso, gente Achei horrível isso Estou voltando agora para casa Para casa não, né? Que eu vou beber e ficar louco hoje Mas é isso Pois é, rapaziada Como vocês viram aí A Yala desabafando sobre o que aconteceu com ela Também vou mostrar para vocês agora Um momento muito engraçado Que foi o cantor Nathan Entrando na festa Gente, Nathan ele foi convidado e tudo mais Até porque Nathan ele é muito amigo de Alice Em sombra de dúvidas Eu acho que seria muito Tipo que, porra Nathan ficar de fora dessa festa E aí ele teve que pular, velho O muro ali Porque tinha muita gente na frente Pessoas que não foram convidadas E estava aquela confusão Ele teve que pular o muro para outro local Vou mostrar para vocês Pois é, rapaziada Em tom de brincadeira Nathan foi lá e postou isso Lá no seu feed no Instagram Outro momento também Que chamou bastante a atenção Foi que a Lê fez um grande desabafo Sua festa Para falar sobre as pessoas Que chegam perto dele hoje em dia Tipo querendo aproveitar do hype Eu vou mostrar para vocês também Na doença Na doença Na tristeza e na alegria No dinheiro e na pobreza Vocês que postaram Porque querem ganhar a mídia em cima de mim Vocês Que tentaram prejudicar meu aniversário Que postou que o alimento estava no chão Que é isso que a Lê está fazendo Uma festa Festa beneficente Para botar o alimento no chão Vocês Não são meus amigos Vocês Só querem usufruir o que eu tenho Amiga que estava Quando eu estava liso Quando eu estava precisando de um dinheiro Quando eu não tinha um emprego Arrumou um emprego para mim Agora que eu estou no auge Que eu estou Na minha carreira Ajudando a minha família Todo mundo quer ser meu amigo Só que infelizmente O que eu fiz Acreditei Trouxe Fiz de tudo E muita gente Falou mal Muita gente Postou nas redes sociais Muita gente Tem toda a energia Na imagem Mas sabe por quê? Eu tenho três cantores Para cantar aqui Para sentar Essa faixa maravilhosa Então Já está aí Já está no tom? Também teve outros momentos Que a Lê desabafou em seu Instagram Falando que foi um dos piores momentos De sua vida Ele chamou as pessoas Que ele era mais próximo E tinha que levar um alimento E as pessoas não sabiam Tem gente que sabiam Mas só para ir lá Tentar entrar Foram falando que ia levar alimento E etc Também teve um momento Que a Lê falou Sobre o que aconteceu ontem Que eu vou mostrar para vocês Pessoas que eu convidei Não entrou Pessoas que eu não convidei Entrou Só quero que Deus me abençoe Me nome Que Só Deus para me abençoar mesmo Família Eu fiquei muito triste Que a festa Bateu o limite Do nada Tinha mais mil pessoas lá fora E eu Sem saber o que fazer Não sabia o que fazer E o povo empurrando o portão Muita gente que foi convidada Não entrou Em uma festa Que eu tenho um som tão grande Convidei as maiores retrações Do momento Tudo organizadinho Coisa tudo sério E no final Deu isso aí Deu isso aí Muita gente Foi olhar para frente Do evento Achando que a entrada Era 5 quilos de alimento Não 5 quilos de alimento Eram os convidados Que tinham que levar Pois é rapaziada Como vocês viram aí A Lê desabafando Sobre o que aconteceu Na festa E lamentando tudo isso aí Mas enfim rapaziada O que é que vocês acham Que supostamente aconteceu Aí nessa festa de Alê Vocês acham que foi Falta de organização Falta de segurança Ou são pessoas mesmo Mal educadas Que não sabem Tipo Que se comportar Se não for convidado Você nem lá não vai O que é que vocês acham mesmo Eu mesmo particularmente Se eu não for convidado Para um lugar Eu não vou Até porque Eu me sinto com vergonha De chegar em um local De penetra Isso é doido Eu sou uma pessoa Muito tímida Eu sou muito receioso O cara não me chamou Nem ali naquele rolê Eu não vou Então assim rapaziada É muito complicado Essa situação aí de Alê Mas enfim Deixe aqui nos comentários A sua opinião Pois ela é muito bem vinda Um abraço Espero vocês A qualquer momento Tchau 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 Tchau